Tu vai aceitar! E agora tu vai comigo lá? Pedir desculpa! É nunca! Eu não me caso mais perto! Seria matada! Melqui! Tu vai me obedecer! Tu vai me obedecer! Melqui! Melqui! Não, não! Sala a boca! Ai! Não! 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 Isso é culpa sua! Depa sua, Marielma! Tu não sabe educar sua filha! Eu não!